Oi gente, começando mais um vlog aqui pra vocês Novamente no aeroporto Olá A gente tá aqui no aeroporto de Pombolha O dia ser uma viagem internacional Semana que vem, não A próxima, a gente vai viajar em ver Mas hoje a gente tá indo pro Rio de Janeiro Acabou de chegar aqui no aeroporto A gente vai só tomar café da manhã Porque domingão, cedão Morrendo de fome E aí vamos pro Rio de Janeiro Isso que ela comeu pra caramba ontem Não, é real Eu falei pra ele, a gente comeu muito Outro, eu falei, como é possível Acordar com tanta fome Sendo que eu comi muito ontem Será que é normal isso? Não, não é normal Mas não sou só eu que tô com fome Você também tá com fome Não, eu tô te acompanhando Mentira, e você comeu mais que eu ainda Enfim, a gente vai comer Depois a gente vai pro Rio Porque tá saindo a Bienal do Livro E hoje é o dia que eu vou Autografar meu livro lá na Bienal Testante da Planeta Então é isso, estamos aqui Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês O Leandro vai me ajudar com esse vlog aí Quantos livros será que eu vou autografar hoje? Não sei Nunca fui na Bienal do Rio Não conheço, não sei como que é Vamos ver Bom, chegamos no Rio E aí agora a gente já vai direto lá pro Rio Centro Que é onde vai rolar a Bienal Eu vou trocar ele até a Pequinha Que eu vim Um review de salto direto Só dar aquele retom que tem Eu vou fazer um batomzinho Tô pronta Eu nem ia trazer mala Ele eu tô Não, não vai Ah, então tá bom Ele vai levar uma mala de noite Eu vou com um outro sapato e tal Agora eu vou trocar E olha Acabamos de chegar aqui no Rio Centro E vamos direto pra estante da Planeta Tem um tempinho ainda até começar Mas já vamos pra lá Amor, o que tá acontecendo aqui? Vou autografar um monte de livro Pra só deixar pra semana Pra quem não veio hoje É meu domingo Tem a semana inteira ainda Pra vir comprar um livro autografado Gente, tá tudo aqui, ó Vai ter alguns Acho que hoje vai ser meu recorde De assinar de uma vez Vai ser isso mais Tá aqui, firme e forte Enquanto eu tô aqui esperando Estou demorar autografando A galera aqui já Esperando Já com a piceirinha A piceirinha lá, ó Esses aqui são só os primeiros Que eu vou autografar O que é esse sorrisinho aí? Que vai rolar um Um comes aqui bravo agora, hein Chegou a comida aqui Já autografei Quantos, amor? Uns 58 livros? Uns 58 Só dos que vão ficar aqui Durante a semana Aí agora a gente vai fazer Uma pausa pro nosso almocinho Nossa, o nosso top aqui Tudo sob controle Ó, 58 autografados Mas eu tenho um problema Com números redondos Você quer que eu pegue mais dois? Não, não precisa pegar agora A gente vai comer Mas eu acho que depois Dá pra deixar mais Então agora Vamos comer Almoçamos Não é que eu tô brigando não E aí agora A gente já vai esperar Terminando o autógrafo Da outra pessoa Que tá fazendo o horário Antes do que o meu Aí assim que acabar Eu já vou Já vai começar o meu Já tem 58 autografados Os que vão ficar aqui Durante a semana Fora o que vai autografar Que me pente Depois eu vou deixar Se der tempo Eu vou deixar mais livros Autografados pra essa semana Pelo menos 60 Pra fechar esse número aí Se eu tô te incomodando Esse eu tô me incomodando Eu tô tensa Gente, deixa eu falar pra vocês Agora bastidores da realidade De uma influenciadora Pelo menos a minha versão Toda vez que eu vou fazer um evento Assim Com o público Com vocês Com fãs Fico muito tensa Eu fico tensa por dois motivos Tensa de não ir nimento Ou tipo num alto ensal Que a gente esperava Que eu gosto de uma galera e tal Ou também fico tensa De ter muita gente E não conseguir dar a atenção Que eu gostaria de dar Então eu tô sempre tensa Em evento Eu não tinha feito evento do livro Aqui no Rio ainda E aí como a gente tava vendo Tipo fazendo outras cidades Esse ano E até a Bienal A gente deixou pra fazer o evento Na Bienal Eu nunca tinha feito nada Na Bienal Nunca tinha vindo pra Bienal No meu nem sabia o tamanho Que ela tinha Não sabia como era fazer Um card de autógrafos Na Bienal Não tinha noção de como seria isso Ainda não tem Ainda não aconteceu Mas Está prestes a acontecer Está prestes Daí a gente chegou aqui Eu tava meio tensa A gente liguei pra caramba Tava meio assim Será que as pessoas tão pretas Será que as pessoas vão Beleza Eu tava aqui Comecei a ver algumas pessoas Passando aqui Tipo Num vidro Que a gente tá Falando Ah ó Tá com você Num vidro aqui Tipo De vez que eu não passo na galera A galera já tira foto comigo aqui Eu tô esperando o horário Beleza Aí eles foram montar a fila E eu não tô vendo mais a galera Aí tem um cara Que também tá aqui Fazendo evento Filmando tudo Ele acabou de voltar E falou assim Olha Eu fui dar uma filmada por aí E a sua fila tá grande Como assim a minha fila tá grande Aí ele mostrou o vídeo Eu estou orgulhosa de vocês Galera Tô bem feliz Tô bem feliz Então agora só mais uns 20 minutinhos Até pra gente começar E os piriri já deu? Vocês não tão nem querendo Eu quero ir pro banheiro Mas eu não quero ir no banheiro Porque eu tô muito tensa Então eu tô tipo Não, eu não vou no banheiro agora Vou respirar Quando acabar eu vou no banheiro Porque eu tô muito tensa Eu já tô na respiriria Os reverteros Eu fico assim Todo mundo Acabou Ah, tem mais aqui Todo mundo Não Olha também Caraca Tem mais aqui Oi, oi Tá rolando umas fotos aqui No vidro Olha os bastidores ali Tá me elogiando, amor? Tá rolando umas fotos aqui Tá rolando umas fotos aqui Tá rolando umas fotos aqui E aí, meninas, tudo bom? Alguém já leu o livro aí? Já Já? E aí? O que vocês têm a dizer? Ah, eu me paria Ó, finge que o Leandro não tá aqui, tá? Mas assim, já passou a raiva Porque eu já li faz Desde o primeiro de outubro Eu terminei de ler Mas assim Fiquei bem Mas assim, muito engraçada Talvez Bem irritada com o meu ombro Olhar o Instagram E dar uma ideia Assim Mas assim Deixou de seguir? Não Não Tá de boa Ufa Menos mal Ah, ainda bem Alguém já leu? Já leu? E aí? O que vocês acharam? A gente vai ficar um pouquinho de raiva de você No começo Mas passa Passa Já leu? Passou? Tá tranquilo? A gente tá bem feliz Passou É De boa Esse pessoal da fila aqui Alguém já leu o livro aqui? Já leu o livro? Já leu o livro? Já leu? Já leu? Alguém já leu? Já Já leu? E aí? O que você? Muito bom Amei o livro Se o Leandro não tivesse aqui Fiquei com raiva de você, inclusive Sério? Mas já passou Já passou? Tudo em ordem? Tudo ótimo Fazia as pazes? Então beleza Alguém já leu, pessoal? Daqui ou não? Já leu? Vem cá, chega aí Vem cá Ai meu Deus Agora ferrou, né? Chegou de novo Vai dar um spoiler pro pessoal aí E aí? Me diz Tá tudo em ordem comigo? Ficou com raiva ou não? Fiquei um pouquinho É? Vocês eram com jovens Então você tá... É um pouquinho perdoado Um pouquinho Deixou de seguir Não, isso não foi não Não Não, mas eu acho que... Vocês amadureceram Não Então eu acho que eu também sempre falo nos vídeos dela Quando fala que você foi horroroso Que ela soube perdoar E eu acho que é uma das coisas da vida Perdoar é o melhor caminho Mandou bem Pra ela hoje Tá ok É, senão vai levar a vida na cara Eu vou tomar pedrada aqui, tô até vendo Livrada Primeiro leu? Que legal Deu um soco no livro não Ô gente, vocês que vieram aqui na Bienal Tem que agradecer essa pessoa aqui, ó Fotógrafo oficial de todo mundo Quem veio aqui, ó Manda uma palminha nos comentários aí pra ela Que ela tá arrasando Tá tirando foto de geral Já leu livro? Quero com vocês Me vejam muito felizes de estar Obrigado Já que a gente tá chegando E eu tô acompanhando Qual que é o nome da tia? Claudete Claudete Ana, sua tia tá aqui, ó Lá veio Tá levando o livro embora Acabamos por hoje Aqui, ó Esses autografados foram os que eu já tinha autografado lá dentro Hoje teve bastante Um, 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 um Música Ai, eu vou morrer! Ai, eu estou morrendo! Eu só falei, eu acho que você gosta. top carne e é de carne é o que ela gosta mesmo e aí galera tem assento não é o meu batom de churroso foram mais de 130 pessoas ainda não souberam falar o número mas foi muita gente né bora foram mais de duas horas fotografando tirando foto foi muito legal foram mais de 130 né não sabemos quantos fonte gente mais duas horas fora os 61 que eu deixei autografado aqui para quem quiser vir aqui depois durante a semana ainda comprar meu livro já autografado e é isso todo mundo me cobrando segundo livro né você também ele quer muito segundo porque as pessoas são bravas com ele no primeiro né a gente vai para o porto agora é pra voltar para casa hoje e esse é o stand da planeta tchau partiu aeroporto agora chegamos no aeroporto e olha só o que esse menininho me faz pede um chup eu pedi minha comida dele não chegou ainda a gente vai jantar e você tá comendo tá tomando shopping domingão então tá mais pra comer já de filmar agora a gente vai comer para depois embarcar uma hora que a barriga chegamos em casa povo tamo aqui já deu uma dormidinha alguém tirou uma pesteira acordou agora está aqui lendo uma cartinha da maria tereza uma das leandro eu te adorava ela escreveu isso aí ela fez a capa do livro a letra olha 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 com som até a sombra do logo caraca mano e alguém tá dormindo ali tem uma caixinha aqui que é da temos cartinha ela não tava lá é da beta carta 1 e carta 2 tem duas cartas é da beta deixa eu ver se as duas são para mim a uma é para explicar os presentes e a outra é uma cartinha é isso é isso é isso é uma cartinha para explicar os presentes porque eu também não entendi ainda vamos lá virginiana certeza top 1 esses papéis soltos são uma prévia de um projeto meu chamado book planner gente são vários presentes e aí tem carta dentro do presente do outro presente é mas ela me deu esse livro que chama talvez um dia que é o favorito da vida dela ela falou que todo mundo deveria ler e aí tem uma cartinha explicando e isso aqui que ela me deu é um book planner que ela foi que ainda não está pronto por isso que ele tá só as folhas assim mas que é é para ajudar acho que vai ser um caderninho mesmo para ajudar as pessoas a lerem mais a tipo ter um hábito de leitura e aí você vota coloca o que você gostou do livro pontos positivos e tudo mais é tipo um guia de leitura muito fofo adorei a ideia beta santos e aqui que tem outra cartinha todo escritor que se preze merece uma caneta cheia de pompa e merecedora nunca desiste de se expressar das palavras escritas com todo carinho olha essa caneta que chique é uma caneta de inteiro chique essa caneta aí eu não sei como usa aí eu vou ter que procurar no youtube chique olha é da hora essa ponta mostra a caneta para nós aqui meu meu deus do céu calma pegar a tampa ó tá escrito coisinhas aqui ó mostra a pontinha dela ontem é muito chique beta muito obrigado pelos presentes eu vou aprender a usar uma caneta de dia inteiro esse daqui eu não lembro o nome dela uma fã doidinha que chegou no final me trouxe de presente um monte de comida ela falou que ela me acompanha muito tempo que ela sabe do que eu gosto inclusive cadê? 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 um miojo de carne um miojo de carne um miojo de carne e várias outras coisas também chocolate, pipoca doce, bolacha achei muito engraçado tem mais aqui ó olha eu tô escondendo ouro aqui esse daqui é amora eu tô de olho em você aí hein tomou até um susto tadinha aqui eu também ganhei de uma fã e ela deixou com um cartãozinho como é que a dor de livro que foi e o insta é se joga na leitura as resenhas de livros temos mais ó esse daqui também esse aqui é da Larissa e o instagram dela é larilimaoficial e ela também é uma ruiva eu lembro dela mora as medas não são suas ouviu? aqui também foi um cartãozinho que eu ganhei da Aline Oliveira o arroba é alineolipe e uma cartinha e essa cartinha aqui na verdade era da mãe da amor seu cabelo tá bem arrumadinho tá deitado ops peraí ó essa aqui essa cartinha é da Sabrina que é a mãe da Lívia que a Lívia foi lá pegar o autógrafo e a Sabrina deixou uma cartinha pra ela me entregar e ela falou que a Lívia que é a filha dela me acompanha desde muito pequena que ela assistiu os brincando de Ana Maria e ela até contou e a Lívia me contou pessoalmente e ela começou a assistir os brincando de Ana Maria e começou a aprender a cozinhar e aí num tempo a mãe dela teve um problema de saúde e ela teve que cozinhar e aí ela aprendeu a cozinhar com a brincando de Ana Maria fofo e aqui ela tá contando um pouco disso nossa que legal muito legal a Sabrina Fernandes Araújo é o arroba dela acho que foi isso né amor então um beijo Sabrina e Lívia um beijo todo mundo que mandou cartinha, presentinho todo mundo que foi lá hoje gente eu fiquei muito feliz eu falei que eu tava nervosa antes mas eu fiquei muito, 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 muito feliz o que que foi? só pra tirar esse cabelinho aqui eu fiquei muito, muito, muito feliz a Planeta ficou muito feliz também com a quantidade de gente que foi a gente ficou um tempão lá eu deixei muitos livros autografados pra quem não podia hoje quase um ano já do lançamento do livro e o livro continua vendendo muito eu tô muito realizada eu sei que vocês estão querendo um segundo e estou trabalhando pra isso não sei quanto mas estou trabalhando pra isso mas eu fico muito feliz com o carinho de vocês e tem coisas que me deixam tão felizes nesses momentos, por exemplo pessoas que vem e falam Fabi, eu não gostava de ler o seu livro foi o primeiro livro que eu li e depois dele eu comecei a ler vários outros livros então, nossa, fico muito feliz em saber disso espero que eu possa fazer com que mais pessoas comecem a ler e gostem de ler hoje também foi engraçado que duas pessoas que foram lá eu perguntei, ah, como vocês me conheceram? na verdade elas compraram o livro porque gostaram do título, enfim leram e aí depois elas foram me conhecer e é o caminho inverso da maioria a maioria, tipo, já me conhecia e aí comprou o livro pra conhecer mais da história então também achei muito legal achei curioso e é isso espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho comigo dessa Bienal espero ser a primeira Bienal de muitas que eu ainda vou fazer ao longo dos anos aí um beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau